Pessoal, uma coisa importante, quando vocês estão, às vezes, no meio da tosa, acabou de fazer um lado e for fazer um outro, é importante até você parar o que está fazendo, porque fica muito pelo acumulado aqui entre o adaptador e a lâmina. E isso aqui faz com que a lâmina não corte, ou então ela deite o pelo antes de cortar. Olha quanto pelo fica acumulado aqui. E esse pelo, ele está exatamente onde a lâmina fica. Então ela vai cortar alguns sim, outros não. Então para a tosa e tira esse pelo aqui do meio.